Cheguei a tempo Os fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Do céu azul das flores de abril Pensar além do bem do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar E em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer Amém Buscar além do sonho de crescer E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar E em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer Amor Estrada de fazer O sonho acontecer Geschäft A mentira de fazer A mentira de fazer A mentira de fazer E a mentira de fazer A mentira de fazer Él nem o pepe Ou se não lavar